E nós estamos recebendo aqui na bancada do Boa Tarde o deputado federal Atila Filho. Boa tarde, deputado. Bem-vindo. Boa tarde, Lídia. É um prazer imenso estar aqui na Bande, no programa Boa Tarde, Piauí. Obrigada, deputado. E já está aqui do nosso lado, ela está de volta. Lívia Pessoa. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Lídia, deputado e todos que nos assistem. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Estava todo mundo com saudade, perguntando pela Lívia. Então, Lívia está aqui de volta, a bancada do nosso Boa Tarde. Agora, deputado, o senhor participou diretamente dessa discussão que ficou conhecida como a taxa da blusinha. Essa decisão do Congresso que aprovou o fim da isenção para essas compras online. E o mercado brasileiro reclamava muito que essa isenção trazia prejuízos para empresas, impacta até mesmo na geração de emprego. Deputado, o que muda a partir de agora com essa aprovação do fim da isenção? Bem, Lídia, primeiro é importante a gente dar uma contextualização no assunto. É um tema muito polêmico, mas o projeto de lei, o qual eu sou o relator, é o projeto de lei número 914, que se chama MOVER, que é o projeto de mobilidade verde. É um projeto que vem de uma política pública, era de uma medida provisória, uma política pública que vai dar um novo cenário econômico para a indústria automobilística do país. Ou seja, vai ter um regime diferenciado de incentivo, de protecionismo para que a gente possa ter a indústria automobilística produzindo veículos elétricos e veículos híbridos no nosso país e também importando. A gente sabe que o mundo hoje vive um novo cenário mundial na questão da mobilidade, então era importante que o país fizesse um arcabouço legal de incentivos para que a gente possa ter a nossa indústria automobilística de volta competitiva no mercado. Nós já fomos o sexto maior produtor de veículos do mundo e hoje a gente está em nono. Então é importante que a gente se preparasse. E nesse mesmo projeto de lei, nós aproveitamos para tratar de um assunto da indústria nacional. Já que a gente estava tratando da indústria automobilística, nós tínhamos uma demanda da frente parlamentar do empreendedorismo, frente parlamentar do comércio, de serviço, da indústria do varejo de modo geral, do varejo, sobre a possibilidade de a gente poder discutir essa questão dessas isenções dos produtos de 0 a 50 dólares. Por que essa isenção? Por que essa discussão? A indústria nacional, ela vem sofrendo muito nos últimos anos. Perda de emprego, fechamento de postos de trabalho, por causa da competitividade. Está faltando competitividade. O que a gente buscou nessa medida é uma justiça tributária. Já que é cobrado imposto das empresas nacionais, que geram emprego e renda aqui, por que não ter o mesmo tratamento com esses produtos internacionais. Então, a ideia desse projeto de lei, com esse artigo, é a gente trazer mais justiça tributária, dar um maior equilíbrio para que a gente tenha uma concorrência mais leal entre as empresas nacionais e essas empresas das plataformas chinesas. Deputado, o senhor falou sobre a questão do protecionismo e isso interfere diretamente na produção nacional de cada mercadoria. Mas, e o outro lado da moeda, a questão do consumidor? Vai ter alguma medida para fazer com que a inflação não afete tanto no poder de compra? Ou essa taxação, ela vai ser uma média para todos os lados? Tanto na importação, quanto na produção nacional? Não, na verdade, o que acontece? Essa revogação da isenção, ela levaria para uma alíquota de 60%. Então, um produto de R$ 100 estrangeiro, ele teria R$ 60 a mais de importação. O que nós construímos no nosso relatório? Nós buscamos um entendimento com o governo e com a oposição para ter uma alíquota que seria mais justa também para o consumidor. Claro que o consumidor, ele não quer nenhuma alíquota. Claro, isso é normal e é natural. Por isso que é uma matéria polêmica. Mas nós tínhamos que enfrentar essa discussão. Então, nós lutamos por uma alíquota mais justa, no caso 20%, ou seja, menos da metade, um terço do que seria a legislação tributária permite, que é 60%, para que a gente pudesse sinalizar para a indústria nacional, para a pequena costureira, para o pequeno empreendedor que produz aqui no país, que a gente fez um gesto que possa dar mais competitividade, uma alíquota que não desestimule as plataformas internacionais, até porque a gente sabe da importância dessas plataformas, principalmente para produtos que não são produzidos no país, querendo ou não, uma forma de democratizar o acesso ao consumidor desses produtos. Mas também a gente criou essa alíquota que não fosse uma alíquota exorbitante. Então, 20%, a gente, depois de muito entendimento, a gente conseguiu aprovar ela de forma unânime na Câmara. Isso a gente sabe que, mesmo assim, ainda continua uma concorrência um pouco desleal, porque a carga tributária das empresas nacionais, da indústria nacional, ela é muito maior. Então, assim, não ficou aquém do que as empresas nacionais estavam querendo, mas, pelo menos, a gente entende também o lado do consumidor, para que a gente possa dar maior equilíbrio a todas as partes. Agora, para o nosso telespectador que está assistindo, acompanhando aqui a entrevista, deputado, então, a partir da aprovação, passa pela ascensão do presidente, já passa, então, a ter essa cobrança, o raça teve, então, o fim dessa isenção. Na verdade, nós aprovamos o relatório na última terça-feira, semana passada, com amplo entendimento entre os partidos da base do governo, inclusive o presidente Lula e também os partidos da oposição. e agora esse projeto está no Senado. Ele tem previsão de votação para agora terça-feira, ou seja, amanhã, mas ainda vai ser designado o relator. O Senado tem legitimidade para discutir e fazer alterações que ele acha necessário. Se houver alguma alteração, volta para a relatoria na Câmara. Aí nós, como relatores, devemos nos posicionarmos sobre isso. Se não tiver ajuste, vai direto para a sanção do presidente da República. Deputado, essa medida não foi muito populista, o público não percebeu de uma forma muito positiva, mas internamente no Congresso foi bem alinhada entre os seus pares. Eu queria entender como é que está esse trânsito do Centrão com o governo Lula. O senhor acredita que há um bom relacionamento, que acalmou os ânimos depois de todos aqueles imbróglos envolvendo Arthur Lira, Pacheco? Está tudo bem agora no Congresso? Eu acho que o Congresso, o Parlamento é muito diverso. Tem vários segmentos e hoje a gente sabe que a base do governo não é grande. A base específica do presidente Lula é uma base de 120, 130 parlamentares. Se aprovar uma matéria, precisa de 260, a maioria ou mais, a maioria é qualificada, enfim. Então, é um jogo de diálogo permanente. Mas o que é importante é que o Parlamento, sempre que ele é procurado por uma matéria importante para o país, sempre tem um entendimento. Foi assim como acabou o fiscal, foi assim com a reforma tributária, vai ser assim com a regulamentação da reforma tributária, que o presidente Arthur Lira espera votar isso ainda nesse primeiro semestre, ou seja, ele ainda na sua gestão, ele quer entregar a reforma tributária para o ministro Haddad, para o presidente Lula e para o povo. Então, assim, eu acho que como a gente tem um congresso muito dividido, onde o centrão é muito forte, a de extrema direita também, e a base do Lula também tem sua força, é um congresso de diálogo permanente. Então, vai ser assim, sempre tem matérias, por exemplo, a da saidinha, que nós votamos para derrubar a saidinha, ou seja, proibir a saidinha, e o governo queria manter a saidinha, eles perderam, ou seja, isso é o perfil do congresso, esse é um perfil conservador, onde é contra a discriminalização das drogas, é contra a saidinha, é contra o aborto. Então, essas matérias ideológicas, essas matérias de valores bem consolidados, elas têm dificuldade de passar, porque o congresso é muito conservador. Mas matérias importantes na área econômica, que possam dar mais sustentabilidade econômica para o país, com muito diálogo, com articulação, tanto dos líderes do governo e o presidente Arthur, o presidente tem êxito nisso. Agora, o senhor fala de um certo apoio do congresso na aprovação dessas matérias econômicas, que são matérias fundamentais para que o país possa crescer, a economia possa funcionar. Mas, ao mesmo tempo, deputado, em que nós acompanhamos o governo, tendo essa possibilidade de aprovação dessas matérias, a gente vê a economia como um ponto muito frágil ainda do governo Lula, tentando ali acertar o ponto nessa questão da economia. O senhor acredita que, apesar da aprovação dessas medidas, o governo não conseguir acertar o passo com relação à economia, essa relação com o congresso pode ficar cada vez mais difícil para o governo do presidente Lula? A economia é o termômetro de todo e qualquer governo, de toda e qualquer discussão. E ela envolve diretamente até na aprovação do governo. Isso é normal, é de qualquer presidente. Por isso que o ministro Haddad tem muita atenção em relação a isso. Ele tem conseguido alguns êxitos, mas a gente sabe que o presidente Lula tem alguns programas sociais que despendem muito recurso. Então, o maior problema do governo é atingir sua meta fiscal, déficit zero, cumprir o que foi planejado no arcabouço fiscal. Nós sabemos que o país veio de uma pandemia, não é fácil, a economia ainda não voltou como a gente esperava. E agora, vindo agora com essa do Rio Grande do Sul, que é uma tragédia climática, que gera uma tragédia econômica, porque influencia diretamente. Então, assim, vai ser um ano difícil, tem que controlar os gastos, e a gente sabe que mesmo tendo que controlar os gastos, o governo tem que cumprir as metas do que ele planejou de investimento. Então, assim, não é fácil. Mas eu acho que se a gente conseguir aprovar a regulamentação da reforma tributária ainda esse ano, isso sinaliza muito positivamente para o mercado. Consequentemente, o Brasil aumenta ainda mais a sua credibilidade e, consequentemente, o governo transita melhor na economia. Deputado, o senhor falava sobre esse perfil do Congresso. A gente observa também que há uma expectativa em cima dos próximos presidentes, da Câmara, do Senado. Isso interfere diretamente em como o próprio presidente Lula vai gerir ali o seu governo. O senhor acredita que há uma possibilidade de Lira entrar para algum ministério do presidente Lula no próximo ano, ele sendo ali um dos grandes aliados de Ciro Nogueira, do conservadorismo e também da oposição ao governo federal? Eu acho que na política tudo pode acontecer, é uma dinâmica, né? Mas eu acho que o presidente Arthur, ele está determinado e trabalhando para que ele possa eleger o seu sucessor. E nisso o centrão está bem alinhado, o centrão e parlamentares, inclusive, da extrema-direita, como também da esquerda. Da centro-esquerda. O que eu acredito é que ele vá aprovar a reforma tributária, isso combinado com o governo, isso vai ser um presente, assim, para o Brasil e principalmente para o Ministério da Economia, para o Ministro Haddad. Eu acredito que com esse entendimento, ele consiga também trazer o entendimento do governo, da escolha de um nome que seja de consenso com o presidente Arthur Lira. Então, ele conseguindo isso, eu acho que ele vai ter o êxito na sua gestão, ele eleger no seu sucessor, o que é importante para o Brasil, porque tem que ter um sucessor que traga um equilíbrio entre os poderes. Em relação ao Ministério, eu acho, eu acredito que isso fica só para o ano que vem, mas, assim, pelo que eu tenho de entendimento do partido, eu acredito que isso não aconteça. Porque o presidente Arthur tem o entendimento com o partido, o partido, através do presidente Cid, tem o seu posicionamento, eu acho que isso aí ficaria um pouco complexo, a nível partidário, internamente, para nós. Mas isso não impede que o presidente Arthur tenha o entendimento com o governo para eleger o seu sucessor. Qual o nome mais forte nesse momento? Eu sei que é só em fevereiro, muita articulação, muita coisa ainda vai acontecer até lá, deputado, mas nesse cenário, qual seria ali o nome mais forte ligado? A Lira, né? Porque tem o lado do governo, né? Lula vai querer um nome ligado a ele, Lira, da mesma forma, faz o trabalho ali para ter um nome dele como sucessor. Eu acho que nós temos alguns pré-candidatos aí, que são importantes aí do cenário nacional, que já se destacam aí. Tem o vice-presidente da Câmara, o Marcos Pereira, que é do Republicanos. Tem o deputado líder do União Brasil, que é o Elmar Nascimento. Tem o líder do PSD, que é um deputado muito bom, bem conceituado, o Antônio Brito, que transita em todos. E tem o do MDB, que também é uma pessoa que se destaca bem no parlamento, que é o Esnaldo, né? Então, esses quatro já estão aí como pré-candidatos. A preferência, sim, que a gente... Ele nunca disse quem é o candidato dele. É importante deixar claro que o presidente Arthur nunca disse quem é seu candidato. Mas, pelos entendimentos, pelo Centrão, pelo tamanho do partido, a priori seria o Elmar. Mas eu acredito que isso é um diálogo, que ele deve ter um entendimento maior com o governo, né? Então, eu acredito que tem outros nomes que têm pretensão. Do próprio republicano se fala no Hugo Mota, que poderia ter um entendimento com o Marcos Pereira, se ele conseguisse um amplo apoio. Como também pode surgir, surge em nomes como do doutor Luizinho, do Progressistas. Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia hoje não é do parlamentar, não. Ele hoje não está como deputado. Agora, deputado, é possível que o candidato de Lira seja o mesmo candidato de Lula? Eu não tenho dúvida, que eu acho que eles vão ter um entendimento... Eu creio que sim. Eu acho que eles vão ter um entendimento amplo, principalmente, como eu digo, isso passa pela regulamentação da reforma tributária, que é de interesse total do governo e do ministro Haddad. Então, eu acredito que se o presidente Arthur conseguir êxito nessa regulamentação, ainda esse ano, inclusive antes das eleições, que é a meta dele, eu acredito que ele consiga, sim, um bom entendimento para escolher o seu candidato a presidente com entendimento de uma grande parte do governo. desde que não seja um nome que não seja de agrado, ou seja, que tenha o veto do presidente Lula. Eu acho que ele vai juntar um nome que dá a base dele, do centrão, mas que não tenha o veto do presidente Lula. E, deputado, voltando aqui um pouquinho para o Piauí, a respeito de Piripiri, é uma das cidades importantes para os progressistas e também para o governo do Estado. As eleições lá estão mais simples? Como é que está a situação dos candidatos dispostos? Não, lá nós temos dois ou três candidatos. Nós temos a prefeita Jove, que é candidata à reeleição. Nós temos o doutor Luiz Menezes, que é o pré-candidato da oposição do PSD. E eu acredito que tem o reveto, mas que ele está se juntando com o doutor Luiz. Mas o nosso grupo político do progressista tem um posicionamento muito claro, que já vem da última eleição, onde nós decidimos apoiar a Jove. O progressista tem participação no governo da Jove. Nada mais do que natural, se a gente está ajudando essa gestão a governar, e tem uma aprovação dessa gestão, nada mais natural da gente continuar ao lado da prefeita Jove. Nós temos um compromisso que vai acima dos partidos. Nós temos um compromisso pela cidade de Piripiri. Então, lá já está bem decidido em relação ao nosso apoio. Agora, deputado, nós mostramos aqui anteriormente, a gente pode mostrar novamente, pessoal, essas imagens dessa reunião que aconteceu agora há pouco, lá no Palácio de Karnak, aí a bancada com o governador Rafael Fonteles, aí são apenas os parlamentares que fazem parte da base, do governador Rafael Fonteles. Nesse sentido, o senhor não estava presente, e também o deputado federal, Júlio Arco Verde, que é do seu partido Progressistas. Nessa reunião, deputado, o governador pediu o empenho da bancada para a liberação de emendas, de recursos, ajudando o Piauí também em votações de interesse, como reforma tributária, e outros assuntos lá no Congresso. Agora, deputado, vocês não estavam aí, os deputados da oposição, como também o senador Ciro Nogueira. Como está sendo essa relação entre o governador Rafael Fonteles e essa bancada da oposição? Já que ele está pedindo aí ajuda para quem é da base, mas como está essa relação e essa ajuda necessária que tem que vir também da oposição para o nosso Estado? O governador Rafael, no início do ano, antes de a gente definir as emendas de bancada, ele pediu prioridade para toda a bancada federal, isso de oposição, de situação, em relação à prioridade do Estado, que seria saúde. Eu acho que isso vem acontecendo. Eu acredito que essa reunião seja da bancada, da situação, isso é natural. Nós fomos eleitos pelo lado do outro lado, que perdeu a eleição, isso aí na política é normal. Mas tanto eu como o Júlio, como o senador Ciro, tudo que for para o bem do Piauí, nós temos um diálogo positivo, tanto eu como o Júlio, com o governador. Eu acredito que o governador, no momento oportuno, que ele tiver interesse nas prioridades, como ele já antecipou para a nossa bancada toda, eu acho que isso é natural, que quando precise, a gente sempre está de acordo com o governo. Fomos assim, na própria reforma tributária, que ele sabe que a gente ajudou a aprovar, e era do interesse do governador, ele foi um dos principais atores, nesse processo de diálogo com os outros governadores, e com esclarecimentos, com a construção da reforma tributária, e tenho certeza que para o governador Rafael, a reforma tributária é prioridade, e ele sim vai ampliar esses entendimentos com toda a bancada. Agora, o Progressistas, deputado, no interior do Estado, a Lívia falava aí da situação de Peripiri, mas o partido hoje tem a maior bancada, a maior bancada não, o maior número de prefeitos, fruto de uma situação favorável na última eleição municipal. Agora, a situação é totalmente diferente, o Progressistas estar na oposição, nesse cenário adverso. Vai ser possível manter ali a fidelidade de prefeitos? Vai ser possível manter um número razoável de prefeitos, já avisando planos, por exemplo, do senador Ciro para 2026? Ah, não tenho dúvida, eu acredito que sim, eu acredito que nós tenhamos um bom êxito na eleição municipal. Claro que nós não vamos ter o mesmo resultado da eleição de quatro anos atrás em relação à quantidade de prefeitos, onde o Progressistas chegou a um número gigante de prefeitos. Acho que nós vamos ter, nós teremos em torno de 75 candidaturas e acredito que nós faremos em torno de 50 prefeitos municipais do Progressistas. Mas a base do senador Ciro é muito maior do que isso, ela é além de partidos. O senador Ciro ajudou os 224 municípios quando foi ministro da Casa Civil e ao longo dos seus dois mandatos de senadores com recursos para todos os municípios do Piauí. E os prefeitos lembram disso e eu tenho certeza que na hora certa ele vai dialogar com os prefeitos além da sua base para que a gente tenha um entendimento nas próximas eleições. Quero agradecer, então, a presença aqui do deputado federal Atila Filho no nosso Boa Tarde. Muito obrigada, deputado. Obrigada, deputado.